A minha criança não consegue receber um não, tem uma baixa tolerância a frustrações. Ela fica extremamente desorganizada, joga as coisas, grita, sai do controle, parece uma outra pessoa, parece que está acontecendo alguma coisa com ela, algum tipo de ataque. Meu filho fica muito diferente quando ele tem uma negativa. Como que a gente pode exercitar a tolerância à frustração das crianças? Dificuldade com limites, dificuldade com frustrações, dificuldades com não, faz parte do quadro de desenvolvimento de todas as crianças. Mas algumas crianças com alguns transtornos, por exemplo, transtorno positivo desafiador, transtorno do espectro autista, elas têm uma maior dificuldade com a flexibilidade mental, flexibilidade cognitiva, que é uma dificuldade ou uma falta de capacidade de adaptação. Então, quando aprende coisas novas, quando recebe informações diferentes do que eram previstas, do que ela esperava e dificuldade com mudanças. Isso pega muito, mas para a criança crescer, aprender, evoluir, formar novas sinapses, ela precisa disso. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos pequenos nessa questão que é uma barreira de aprendizagem? Se uma criança tem uma rigidez a ponto de não querer que mexa nos brinquedos, não querer ouvir alguma coisa diferente do que ela está prevendo, do que ela está imaginando, do que ela tinha programado para aquele momento. Se ela não consegue compartilhar, aceitar quando você coloca limites, regras, quando você faz mudanças na previsibilidade dela, nós temos um problema nessas situações, nós temos um problema porque essa criança vai ter dificuldade para aprender. Isso é um marcador de barreira, barreira de aprendizagem. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito e estimular para não deixar evoluir mais ainda do que a criança já está apresentando. Muito bem, então o que nós podemos fazer? Geralmente, o que a gente faz? A gente vai se adaptando à criança e a gente acaba ficando refém dela. Como assim refém? Refém por quê? A gente já sabe que vai ser um transtorno tão grande se a gente der um limite, se a gente mudar o que a gente tinha falado, que a gente vai cedendo. A gente vai cedendo, a gente está cansado, dia a dia é uma correria, é um operacional, eu sei disso. E aí a gente vai dando, tá, tá. E a gente não consegue falar não, a gente não consegue mudar e fazer ela se adaptar a essa mudança porque a gente cede, a gente está tão exausto que o nosso cérebro já automaticamente diz Ah, tá tudo bem, vai. Tudo bem ela ir nessa festa, tá tudo bem ela fazer tal coisa, tá tudo bem ela comprar isso, deixa eu comprar logo o que ela quer, tá tudo bem, vai, ela poder comer sorvete agora, tá tudo bem ele pegar esse brinquedo agora, depois ele, tá tudo bem ele não tomar banho só um dia. Então a gente vai dizendo, se enganando e vai se adaptando para cada vez frustrar menos essa criança. E o que que acontece? Ela vai ficando mais sensível a um não, a uma mudança, a um limite. Porque quando ela se depara com isso, ela... Aquilo é muito diferente para ela, aquilo é muito angustiante para ela. Enquanto se ela tiver uma exposição mais frequente, diária, várias vezes por dia, com pequenos limites que nós vamos dando, ela vai se habituando a isso e vai criando novos caminhos, novas conexões no cérebro dela. Então, portanto, uma criança, ela precisa de limites o tempo inteiro. Ela fica testando e buscando. Observa o comportamento do teu filho, do teu paciente. Ele vai indo além, ele vai indo além. Às vezes ele vai indo além e até olhando. Ou ele faz uma coisa e olha para ver e ri, ou ele sai correndo. Ele está testando, ele está pedindo. Por favor, me enquadre. Por favor, me organize. Por favor, me dê limites. Então, é importante a gente dar limites o tempo todo para ela. Consequentemente, é isso que vai fazer ela ter maior flexibilidade, mais capacidade de adaptações, de mudanças e que vai trazer uma possibilidade dela viver muito melhor nesse mundo que o tempo todo traz coisas novas, traz coisas diferentes, muda tudo o tempo todo. E é isso, é muito importante. E isso vai fazer com que a gente se adapte melhor à sociedade. Isso é um pré-requisito para que a gente possa desenvolver uma série de outras coisas. Ajude, faça isso pelo seu pequeno. Se você acha importante, coloca aqui nos comentários, dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri